Panela, tramegina, colachão. Vou colocar... Eu vou fritar aqui, vou selar bem, porque aqui é maior. Depois eu vou passar pra panela de pressão. O importante é você fazer, já tem uma panela de pressão, viu? Porque ela forma uma casquinha, mas só que depois, aquele resíduo que fica embaixo, você coloca um pouquinho de água, né? E ela solta, sem problema nenhum. Ó, vamos selar bem seladinho, dos dois lados. Depois vai pra panela de pressão, já com temperinho. Olha só que lindo esse osso buco. Esse de cozinhar, e quem gosta de cozinhar, é tudo de bom, né? Então eu mostro pra vocês já, já. Eu vou fazer um purezinho, pra acompanhar o osso buco, juntamente, é claro, com uma saladinha deliciosa. Agora, deixar cozinhar, depois de fazer o purezinho. Vamos dar uma viradinha no nosso osso buco, pra ver como é que está? Ó, tá? Selando. Tá bonito. Vai cuidando, vai virando, vai selando. É o certo, tá bom? Eu vou colocar quatro tomates. Aqui eu vou colocar uma colher de manteiga. Aqui nós vamos colocar um chá. É bom, gente. Aça branca, um pouquinho de pimenta, Sara. Vamos colocar um pouco de sara, porque nós vamos colocar o molinho. Vamos ver? Olha que lindo que está. Olha só, gente. Olha aqui. Olha que espetáculo que está. Agora, eu vou colocar o osso buco. Olha que lindeza, gente. Que lindeza. Mentira, só que maravilha. E ele vai ficar mais ou menos aí, uma hora. Só que, como diz a minha mãe, não curte você abrir em 20, 20 minutos pra dar uma olhadinha, né? Vamos colocar um pouquinho de vinho branco pra ficar melhor ainda. E aqui, é o que eu falei pra vocês. Essa água aqui, esse resíduo, esse resíduo aqui todo, vai pra dentro da panela. Aqui não perde nada. Esse resíduo aqui é tudo de vó. Vamos lá. Então, eu vou agora fechar a panela de pressão. E depois, a hora que eu abrir, eu vou colocar um molho de tomate e colorau, porque eu quero ele bem escurinho mesmo, né? Bem dourado. Aqui o nosso purezinho, eu vou colocar um pouquinho de leite. Já passei bem a batatinha. Vamos mexer. Pra ele ficar assim, bem macio. Tá? E a receitinha que eu vou passar pra vocês é com quilo de batata. Aqui nós não estamos fazendo com quilo de batata, porque a equipe é pequena, tá? Já tirei bem a pressão. Vamos abrir pra ver como que ele está. Olha só, gente, que lindo. Olha só que maravilha, gente. Não queria desmontar tanto, mas ele cozinhou tão bem. Vamos passar aqui pra nossa bancada, porque eu vou, é claro, arrumar o prato. Olha só, tô arrumando o meu prato. E eu, gente, vou mostrar esse prato aqui, mas pode ter certeza que eu não vou comer tudo isso. Muita gente pergunta se você come tudo aqui. Isso aqui está tão perfumado, sério mesmo, que comida tem cheiro, né? Mas fala que é perfumado mesmo, porque está uma delícia. E esse purezinho ficou de primeira. Há muito tempo que eu não fazia, viu? Mas hoje pensei em fazer pra deixar esse prato completo. A nossa carne está desmanchando. Tchau. 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 Tchau.